O Comando da Polícia do município de Bobonaro louva os cidadãos e jovens que contribuem para a paz e a estabilidade durante o processo da campanha eleitoral. O Comando da Polícia Nacional de Timor-Leste do município de Bobonaro, superintendente-chefe Antoninho Moluta, disse que durante o processo das eleições parlamentares houve confrontos entre jovens. Porém, a PNTL e junto das FFDTL conseguiram atuar a situação. O comandante afirmou que a situação está controlada durante o processo da Festa de Democracia. Antoninho Moluta agradeceu também a cooperação entre os jovens, Grupo das Artes Marciais Rituais, de modo a garantir a situação da segurança durante o processo da campanha e contagem de votos. Recorda-se que um jovem foi recentemente agredido pelo alguns membros do governo, no suco de Malileite, do posto administrativo de Bobonaro. O Comando da PNTL do município de Bobonaro registrou também um crime de fraude eleitoral, que envolveu um dos fiscais de alguns partidos políticos tentou votar pela segunda vez. Humberto dos Santos, na reportagem.